Salve galerinha, beleza? Tudo bem com vocês? Marcelo Tec aqui no canal trazendo um vídeo de ajuda que vejo muita gente com dificuldade quando a gente pergunta qual a configuração do seu PC, né? Às vezes você tá querendo baixar aquele jogo e você não sabe a configuração do seu PC então nesse vídeo eu vou estar te ensinando aí sem precisar de nenhum software como você tá vendo aí a especificação do seu PC, tá? No Windows 10 e no Windows 11 Pra começar, galera, a primeira coisa que você tem que saber é onde fica localizado o botão iniciar muita gente não sabe. Botão iniciar, galera, é esse botãozinho aqui do começo, tá? No Windows 11 fica aqui no meio, é isso que você aperta e tem essas configurações aqui vamos supor, às vezes esse botão de iniciar ele tá aqui desse lado aqui também que é o que acontece no Windows 11, tá? No Windows 10, aliás então você vai clicar com o botão direito, essa aqui é uma das opções, tá? Existem duas opções que eu vou mostrar aqui pra vocês uma delas é você clicar no botão iniciar com o botão direito do mouse o outro botão do mouse, você clica com ele aqui em cima e você vem aqui, se for Windows 11, é sistema se for Windows 10, eu acho que é também sistema ou é propriedades, tá? Então vamos aqui em sistema e em sistemas você vai ter aqui o nome do seu PC o processador aqui, você já tem essas informações como o modelo do seu processador a velocidade que é o seu processador, o GHz dele a quantidade de memória RAM instalada, certo? aí temos aqui outras informações aqui como a versão do Windows que tá instalada a versão aqui, o edição Windows 11, tá? e a versão aqui 23H2 ou você pode ver aqui o tipo de sistema quando a pessoa pergunta, ah, é 32, é 64 bits, é 86 você vai vir aqui, o tipo de sistema e aqui você tem a especificação no meu caso eu tô com Windows 11, 64 bits usando um processador AMD Ryzen 9 5900X 12 core, 4.20, 16 GB de memória RAM essa aqui galera, é a opção simples pra você ver aqui, tá? aí a pessoa fala assim, ah, mas e quanto que você tem de HD? pra você ver o HD você vai abrir qualquer pasta do seu computador tá? vou abrir aqui embaixo aqui qualquer pasta você vai abrir uma pasta qualquer do seu computador, certo? aqui nós temos os arquivos e aqui nós temos o ícone desse lado aqui meu computador, certo? você clica nele e aqui você vai ter o espaço do seu dispositivo C do seu HD no meu caso eu uso 3 HDs, tá? eu uso um HD só pro sistema que é esse aqui, o disco C ele tem 464 GB eu uso um SSD pra jogos de 447 GB que é de 500 GB, 500 GB e um outro HD HD normal, né? digamos aquele de disco de 1 TB pra gravar arquivos pra deixar arquivos então essa aqui é a configuração aqui do meu PC por enquanto, tá? e o outro modo, galera de você tá vendo aí também as configurações do seu PC só que já de um modo mais avançado digamos assim onde você vai ter acesso a mais informações é você vindo aqui no iniciar do seu computador, tá? novamente clica com o botão esquerdo direito do mouse, tá? o botão de mira ou o botão auxiliar sem ser o botão do clique você vai clicar com ele seja no Windows 11 aqui no meio ou no Windows 10 aqui no cantinho no botão iniciar você vai clicar com ele vai vir em gerenciador de tarefas, beleza? talvez o seu não abra desse modo aqui, tá? do jeito que eu estou mostrando aqui mas é só você clicar duas vezes aqui do lado do nome gerenciador de tarefas e ele vai crescer vai ficar parecido com isso aqui aqui nessa tela, galera também pode ser que ele venha assim, ó minimizado aqui nesse canto e você clica nesses três pauzinhos aqui pra você expandir essa outra área que tem aqui do lado, beleza? aqui nós temos os processos ou seja, o que está sendo executado às vezes você vê que o seu PC está meio lento você vem aqui em processos clica aqui em memória e você vai ver o que está consumindo mais de memória aqui pelo nome, tá? e aí você tem uma base do que é se for o disco, galera, que está consumindo 100% pode ser que tenha algum aplicativo rodando em segundo plano ou pode ser que seu HD esteja dando pau, tá? mas é bom você levar no técnico especializado pra ele falar certinho o que é mas você já vai com uma base que é o disco que está em 100%, beleza? aqui nós temos então acesso ao processos mas o que nos interessa pra ver os detalhes do nosso PC é aqui em desempenho você vai clicar em desempenho, tá? e aqui em desempenho nós temos aqui a CPU que no caso é o processador, certo? o modelo dele aqui certinho quantos núcleos ele tem quantos processadores às vezes a pessoa pergunta mas o seu computador tem quantos núcleos? tem quantos processadores? então através dessa tela aqui você tem já acesso a essas informações sem precisar instalar nenhum programa aqui nós temos no meu caso aqui o AMD WISE 9 5900X 12 core processador o modelo dele e aqui temos a velocidade base dele 4.20 também temos aqui a quantidade de núcleos 12 e os processadores 24 então ele é um 12 barra 24 também aqui na memória a gente tem acesso ao tipo de memória utilizando por aqui vendo por aqui a gente vai ter acesso à velocidade da memória e o tipo de memória no caso eu estou com 16 gigas aqui não está aparecendo qual é o modelo mas ela é DDR4 e aqui está falando aqui o socket a velocidade dela é uma DDR4 de 8 gigas no caso eu tenho dois pentes de 8 gigas certo? e eles estão de 3600 MHz a velocidade então aqui você vê os slots usados 2 de 4 eu ainda tenho mais dois slots vazios ainda se eu parar o mouse aqui em cima eu vejo aqui a velocidade e a quantidade de cada pente de memória que eu tenho instalado no meu PC na forma aqui do HD também nós temos aqui o HD e aqui você vai ver se ele é um HD normal ou se ele é um SSD beleza? mas aqui no meu caso o disco E aqui da unidade E ela é um HDDD no caso é um HD normal de 1 TB como eu tinha falado no começo o disco auxiliar que seria o meu disco onde eu coloco os jogos ele é um SSD de 500 GB certo? 480 GB ali ó e aqui aparece o modelo dele também a marca dele aqui no disco C que é meu disco 2 ele é um a data Snored Fish é um SSD só que esse aqui galera ele é um M2 MVE aqui não mostra o modelo dele certinho mas já dá para ter uma base ele também é um SSD só que ele é daquele outro modelo então ele é de 500 GB também beleza? 480 GB aliás e aqui mostra a velocidade tudo mais aqui a velocidade da internet e aqui é onde a gente tem acesso ao nome da sua placa de vídeo também então aqui eu tenho uma NVIDIA GeForce 3070 RTX beleza? então dessa forma você consegue ter acesso às informações do seu PC sem precisar instalar nada mas uma outra forma de você ver também é você abrindo qualquer pasta do seu computador certo? e vem aqui em este computador clica com o botão direito também o botão de mira aqui e vai em propriedades beleza? e aqui você vai ter acesso novamente aquela primeira opção lá que eu mostrei clicando com o direito aqui em cima do botão iniciar ainda em sistema aqui a gente tem a mesma coisa a gente tem o nome do dispositivo o nome do processador a quantidade de memória instalada e a versão do Windows beleza? tudo isso aqui através dessa parte aqui você também pode vir aqui configurações avançadas de sistema e aqui a gente vai ter outro acesso a mais coisas mas isso aqui fica para um próximo vídeo para mostrar para vocês beleza? curtir o vídeo galerinha já deixa aquele like para fortalecer tamo junto é nóis valeu fui! tchau! 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 E aí